Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje é do Ler e Escrever, mas não está no Ler e Escrever. Nós vamos fazer no caderno, colocando toda a data bonitinha, nome da escola, o dia, o nome de vocês, dia da semana, nome da professora, o cabeçalho certinho, ok? E depois embaixo vocês vão colocar parlenda. E aí a gente vai fazer essa parlenda aqui, que se chama galinha do vizinho, vocês conhecem, né? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três. E vamos fazer até quanto, professora? Vamos fazer até dez. Bota dez. Tudo bem? E aí, para fazer essa atividade aqui, vocês podem pausar o vídeo, pedir para a criança olhar as palavras mais difíceis como galinha, vizinho, amarelinho. Mas as palavras simples, que a gente já consegue escrever sozinho, eu gostaria que a criança tentasse pensar e escrever, como por exemplo, a palavra bota. Bó, bó, bê, o, tá, tê, a. Então, colocando e escrevendo, tentando sempre fazer sozinho. Tudo bem? Professora, pode ajudar com o alfabeto móvel, na galinha, vizinho, amarelinho? Lógico que pode. Ovo, super fácil de escrever. Então, gostaria que vocês escrevessem no caderno a parlenda da galinha do vizinho hoje, ok? Muito obrigada, tenha um bom dia e uma boa aula.